Rentabilidade, segurança e liquidez. O programa que permite a compra de títulos pela internet junta esses três itens e agrada o investidor mais conservador. Os títulos podem ser pré ou pós-fixados e são considerados praticamente sem riscos para o investidor. Com uma aplicação mínima de 30 reais, a liquidez é garantida semanalmente pelo Tesouro Nacional. Em última instância, você está dando dinheiro para o governo e o governo é o risco menor que existe. Para quem pretende começar a investir no Tesouro Direto, o processo é simples. Você tem que se cadastrar em um agente de custódia, uma instituição financeira. Pode ser uma corretora de valores, pode ser uma distribuidora de valores, pode ser um banco múltiplo, um banco de investimento, banco comercial. Ele vai guardar o título para o cliente. Para garantir um bom retorno, é preciso entender as características de cada título. Nos pré-fixados, a taxa de juros é definida previamente, na hora em que o investimento é feito. Assim, o investidor sabe desde o início quando e quanto vai ganhar com a aplicação. Nos pós-fixados, a rentabilidade é definida apenas na hora em que o investimento é resgatado. Nos pós-fixados ligados aos juros básicos, o investidor sempre vai acompanhar a Selic. Depois de fazer a pesquisa, o investidor deve estabelecer o objetivo da aplicação e entender as regras, os fluxos e o tipo de investimento que está sendo feito para evitar problemas futuros. Então, você entendendo o produto, entendendo aquilo que você vai fazer, o prazo que você está investindo, acabou o seu problema, porque o risco é a última coisa que tem que se preocupar. Na verdade, essa reportagem que você acabou de ver foi uma reportagem sobre o investimento no Tesouro Direto, que são títulos do governo federal vendidos a pessoas físicas. E essa reportagem foi uma sugestão do nosso telespectador de Osasco, Denver de Jesus e Silva. Obrigada, Denver. Obrigada, Denver.